Inspirados nas antigas tocatas que decorriam todos os verões na Praça de Oladeu, o município de Monção resolveu retomar uma velha tradição, que se foi desvernecendo com o tempo. Dar vida à praça é o nome do evento que vai voltar a animar as noites veranins monsanenses todas as quartas-feiras. Ora uma banda de música, ora um grupo de acordeões, ora um... não há folclore porque estão nesta época do ano ocupados com os seus próprios eventos, mas a banda musical de Monção também cá estará e portanto haverá desde hoje, 2 de julho até 6 de agosto, às quartas-feiras, às 22 horas nesta praça, um evento artístico-musical que realmente vai dinamizar a praça, dando vida à praça. O público que assistia mostrou-se surpreso, mas agradado com a novidade que foi apresentada, que se iniciou com uma aula de zumba ao ar livre. Eu não sabia que estava aqui, não tinha visto nada e pronto, fui apanhada a surpreso. Venho cá de vez em quando, mas nem sempre eu assisto aos programas que dão aqui. Hoje calhou. Está muito bom, muito bonito. Gosto-me imenso. Dar vida à praça vai decorrer todas as quartas-feiras com uma programação diferente todas as semanas, possibilitando às coletividades do Conselho e apresentarem-se ao público. Salina Shara, nem TV.